Olá, pessoal do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos abordar um tema crucial e muitas vezes desconhecido, mas que pode impactar significativamente a vida de quem vive com artrite reumatoide, a água na pleura. Entender o que é, suas causas e como isso se relaciona com artrite reumatoide é fundamental para uma abordagem holística da condição. Vamos explorar cada aspecto dessa condição para fornecer informações valiosas e ajudar a comunidade a lidar melhor com os desafios que ela pode apresentar. O que é a água na pleura? A água na pleura, também conhecida como derrame pleural, é o acúmulo normal de líquido na cavidade pleural, que é o espaço entre as camadas da membrana que reveste os pulmões e a parede torácica. Normalmente, há uma pequena quantidade de líquido para lubrificar e facilitar o movimento dos pulmões durante a respiração. No entanto, em certas condições, esse equilíbrio pode ser comprometido, resultando no acúmulo excessivo de líquido. Causas do derrame pleural em pacientes com artrite reumatoide Inflamação sistêmica A artrite reumatoide é uma doença autoimune que causa inflamação em várias partes do corpo. Essa inflamação pode se estender aos pulmões, levando ao derrame pleural. Medicamentos Alguns medicamentos usados no tratamento da artrite reumatoide podem ter efeitos colaterais, incluindo a formação de líquido nos pulmões. Complicações pulmonares A própria inflamação nas articulações pode levar a complicações pulmonares, contribuindo para o derrame pleural. Sintomas e diagnóstico Os sintomas do derrame pleural incluem falta de ar, dor torácica e tosse. O diagnóstico envolve exames como radiografias e tomografias para avaliar a quantidade de líquido e sua causa subjacente. Em pacientes com artrite reumatoide, é importante considerar a possibilidade de derrame pleural ao avaliar sintomas respiratórios. Tratamento e gestão O tratamento pode incluir o controle da inflamação através de medicamentos específicos para artrite reumatoide, bem como procedimentos para a drenagem do líquido acumulado. A gestão integrada desses aspectos é essencial para otimizar a qualidade de vida do paciente. Esperamos que este vídeo tenha fornecido insights valiosos sobre a relação entre a água na pleura e a artrite reumatoide. Não se esqueçam de compartilhar suas experiências e dúvidas nos comentários. Estamos todos juntos nessa jornada, muito além das juntas. Até o próximo vídeo, fiquem bem!